Continua grande o número de motos roubadas e furtadas em Rolim de Moura. Terça, uma moto bis foi furtada, mas foi recuperada ainda na manhã seguinte pela polícia militar. Na quarta-feira, outra motocicleta foi roubada na cidade. O roubo desta feita foi no bairro Cidade Alta, mais precisamente na rua Parnaíba. O proprietário da motocicleta estava parado nessa rua quando duas pessoas se aproximaram em uma motocicleta preta, anunciaram o assalto e subtraíram a moto e logo em seguida tomaram o rumo ignorado. Nossa equipe conversou com alguns motociclistas que temem pela onda de roubos e furtos de motocicletas na cidade. O senhor que anda de motocicleta, você fica preocupado? Com certeza, com certeza. A gente anda preocupado. A gente tem vontade de comprar uma moto boa e não pode porque é respeito do roubo, né? Então eu prefiro andar com a minha motinha velhinha mesmo, que daí é bem melhor, né? Você já passou por isso ou não? Não, não. Não passei, mas teve um amigo meu que já passou. É muito difícil. É complicado você ter um bem e de repente o camarada chegar e levar. Até ele tirou essa moto do consórcio, eu queria comprar dele, até dava um lucro para ele. Ele falou, não, três dias depois roubaram a moto dele. O senhor Estácio disse que só espera em Deus para se proteger contra os ladrões, pois não vê outra alternativa contra as ações dos criminosos. A gente deixa a moto no lugar desse aí, a gente sai para fazer alguns compromissos, né? E às vezes a gente chega e não está mais e aí. Você perdeu um bem valioso, que é o seu meio de transporte? Exatamente. Qual o tipo de medida que você toma assim para a cautela, o cuidado que você tem assim com a tua motocicleta, ou andando na rua? Qual o tipo de medida? Questão de horário para você se precaver com relação a roubo e furto também? Medida a gente não tem, né? A gente procura deixar sempre o lugar movimentado, não tem muita gente e seja o que Deus quiser.